Imagina que louco seria criar um diário de voz eletrônico e escutar, tipo, depois de uns 10 anos Mais um dia onde a luz acende e começa tudo tão bonito Bom dia mãe, bom dia pai, cês são tudo que eu preciso Tô resolvendo a parte coisa, mas cês não precisam saber disso Relaxa que isso é coisa minha, é besteira, deixa isso comigo Se vocês soubessem que já faz uns dias que eu ando sentindo tanta solidão Eu lembro de tantos amigos que estavam comigo e hoje já não mais estão Que eu dei errado no amor e sabe a culpa é só minha O mundo inteiro tem me dito, pare, quanto mais eu tento mais estrago minha vida Mas que muitos me odeiem, eu nunca entendi o meu motivo Talvez eu perdi o controle, fiz algo errado e por isso eu paguei o prejuízo Eu vejo todos se afastando, ouvindo a culpa é sua As pessoas estragaram tudo e querem que saia o assunto Mas não precisam ficar preocupados que eu tenho resistido tudo muito bem Que às vezes eu choro a noite pelos dois problemas, mas nunca incomodo ninguém Pois eu sou a prova de balas, mesmo não entendendo muito Pois eu só tenho uma chance, fazer tudo certo vai salvar o mundo Eu sou a prova de balas, a prova de tudo Eu quero te desarmar, quero vencer o mundo Pois eu sou a prova de balas, eu sou a prova de balas Pois eu sou a prova de tudo, a prova de tudo Eu quero te desarmar, quero vencer o mundo Pois eu sou a prova de balas, a prova de tudo Quero te desarmar, quero vencer o mundo É hoje clã Eu sou a prova de balas